Bom dia a todos, boa tarde. Estamos aqui, acho que pela primeira vez eu sento aqui com o Tite. Nunca sentei. Primeira vez que estamos lado a lado aqui na entrevista. Legal, o motivo é bem justo, é bem legal. O Tite domingo completa 350 jogos no Comandes de Corinthians. É uma honra ter um treinador como o Tite e a sua pessoa. Só para ilustrar um pouquinho a conversa, eu estava olhando agora desses 350 jogos no domingo, eu trabalhando junto com ele, faço parte de 299 jogos. É bastante, eu não tinha se dado conta desse número, mas é um número expressivo. Eu só me tive junto com ele na primeira passagem. Antes da segunda passagem, para cá, todos os jogos, então, são 299 jogos. Parabéns pela marca, parabéns por escolher os dois que estão a trabalhar. Temos muito orgulho de tê-lo à frente do nosso time. Recebo aqui uma placa de nada de agradecimento. Obrigado. 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 Vamos ver se eu consigo ser natural em relação a vocês. E agradecer ao presidente Roberto e tal do tempo. Talvez uma placa que os presidentes jogam juntos. Eu devo explicar e convidar, porque é uma pessoa que conviveu ao longo desse tempo de tamanhas situações e de alegrias extraordinárias. E principalmente no nosso comportamento e da nossa comunidade. E te agradecendo a presença. Eu quero agradecer a presença do Alívio, que é a primeira vez que passou. Eu quero agradecer o André, a segunda. Mário Bor e a felicidade de nós trabalharmos juntos. Nas três, talvez, nas três fases da senhora Catuã. O teu comando, diretor de supor, vice-presidente de qual o presidente é sobrevilejado em relação a supor, pela tua conduta e pela forma que tu dirige, que tu traz as pessoas próximas. Quero fazer uma referência também ao presidente do Conselho Familiário e ao vice-presidente, que eu tenho uma gratidão muito grande a vocês, que o Corinthians se orgulha muito. Falando dessas pessoas, tanto especificamente, a ti, eu quero agradecer e deixar muito ao mundo. Fazer quase que eu pensei assim, nas 300 horas, eu vou fazer uma placa e dar para ti. Não, não, pera um pouquinho só, que eu vou enragear porque eu vou ser do sonho. Obrigado, obrigado. 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 Obrigado.